E aí lindasas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje nós vamos aprender a fazer essa maquiagem super romântica que é uma maquiagem aí que eu valorizei tons de rosa. E eu escolhi fazer essa maquiagem hoje é pra desmistificar aí a ideia de que o rosa é uma cor que tem que ser usada só com crianças e adolescentes. Não gente, rosa é incrível, rosa é lindo, dá pra usar em qualquer idade, em qualquer tom de pele. E olha que eu criei aqui uma maquiagem usando rosa em tudo e eu não fiquei com cara de adolescente, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado e se você gostou, continue vendo o vídeo e... Então vamos começar, né meninas? A princípio eu vou usar um primer, eu vou usar o meu da Dylos Color E eu tô usando o primer antes da maquiagem porque eu tô gostando muito do resultado do côncavo mais suave Eu sempre usava aí com vocês a base branca, mas aí eu resolvi testar, usar o primer no côncavo e a base branca só na pálpebra móvel E confesso a vocês que eu estou gostando muito mais A princípio eu vou começar pelo meu côncavo Na minha paletinha da Menly eu vou usar uma tonalidade de pink opaco com o meu pincel 219 Bem, a ideia não é fazer um côncavo pink Eu vou usar o pink aí como fundo só pra ficar aí um leve rosado Bem meninas, agora nós vamos usar um tom de marrom quente em cima do nosso côncavo Pra criar a ideia aí do sombreado Então é importante vocês usarem uma cor que tenha aí o mesmo fundo que a cor de baixo Como eu tô usando um pink, eu tô usando um marrom quente Se eu tivesse usando um lilás, um roxo, um azul, um verde, enfim Eu estaria no caso usando um marrom de fundo frio Porque mantendo aí as duas sombras com o mesmo fundo Vai ficar muito mais sintônico, ok? Agora é hora de zerar a nossa pálpebra E eu vou usar como sempre o meu corretivo amarelo da Menly E agora nós vamos voltar na nossa paletinha da Menly Dessa vez eu vou usar o pincel 214, aliás, desculpe E vou aplicar aí um rosinha na minha pálpebra móvel Vou aplicar um rosinha acetinado Ele tem um fundo azulado E eu vou esfumar aí com o nosso cantinho externo Volto no meu primer Vou passar um pouquinho aqui no cantinho interno Pra fixar o pigmento Por fim, eu vou usar aí mais uma asa de borboleta Todo vídeo eu tô parecendo como diferente pra vocês, não é mesmo? Hoje eu vou usar uma asa de borboleta Que também eu comprei lá no Mais Laidosa Essa é uma asa de borboleta rosa Com pontos de luz dourado E o nome dela é Carmin 3D A numeração é 104 É incrível, gente Eu tive que aumentar o zoom Pra vocês verem como que essa asa de borboleta é linda Voltei pra finalizar com vocês Agora nós vamos usar aí o lápis preto na linha d'água Eu vou usar esse da Dylos Que vocês já conhecem, ok? Agora meninas Com um pincelzinho de topo chato Eu vou usar o mesmo pink E vou esfumar os meus cílios inferiores Por fim, com um pincelzinho chanfrado de esfumar Eu volto na minha paleta Bittarra E eu vou usar aí um tom de rosê Um pérola Uma corzinha acetinada Com fundo levemente rosado aí Pra iluminar abaixo da sobrancelha Como blush Eu vou usar aí um tom de rosa Pra não fugir das cores que eu escolhi pra hoje E eu vou usar esse rosinha aqui Que ele é levemente acetinado E ele é bem suave Pra provar aí também que pele negra Pode usar blush pink sim Desde que seja usado com cautela E que não brigue com o restante da maquiagem Como batom Eu escolhi aí Aproximar os tons que eu usei no côncavo Então eu misturei duas cores Eu misturei o marrom Que é o cacau da Ricosti Com uma espécie de fúcsia Que é o 25 da MN Menal Que eu já resenhei inclusive Pra finalizar Eu vou usando máscara de cílios Eu vou usar a Cucurvas Como vocês já conhecem E vou aplicar bem aqui Pra deixar mais poderoso ainda Terminamos Terminamos lindezas Como que o rosa é uma cor sutil Eu usei rosa em tudo Ficou super sutil Então abusem do rosa Eu vejo muita menina negra Falando que rosa não dá em pele negra Olhem pra vocês verem Eu carreguei essa maquiagem de propósito Pra vocês notarem que Eu Que o rosa fica super sutil Em pele negra Então tira esse mito Da cabeça de vocês E tira essa ideia De que rosa é uma cor infantil Não existe cor infantil É essa coisa De que rosa é pra menina Azul é pra menina Isso é coisa implantada na sociedade Poderia ser qualquer cor Tanto que hoje em dia A gente vê lilás pra menina Verde pra menino Então tira essa ideia da cabeça Rosa é lindo E se joga aí no rosa Que rosa é a cor do mundo Então eu espero que vocês tenham gostado Um beijão Espero vocês no próximo vídeo E tchau, tchau